E seja mais uma vez bem-vindo a caixa surpresa da parada Faleu demais, fio! É nois! Caixa surpresa onde a gente sempre abre uma coisa muito delícia Que a gente não sabe o que é Então vamos descobrir junto Quem mandou dessa vez foi De cabeça pra baixo, que bizarra Nerd Collection, aquela... Aquela lindeza que está na descrição Nerd Collection, você assina a caixa E recebe uma caixa surpresa por mês Sempre com uma temática diferente É muito maravilhoso essas caixas surpresas E eu amo fazer esse merchandising com essa voz E se você também gosta, então clique na descrição Então se você gosta... Então se você também gosta, clique no link na descrição do Nerd Collection E assine lá também Ou então se você tiver durinho Curta a fanpage deles, o Instagram Siga eles nas redes sociais Quando você deixar de ficar durinho, você assina Durinho Valeu Nerd Collection por essa delícia Galera, o Nerd Collection ele sempre... Nesho-xaleche? Xaleche? Vocês sabem que ele sempre traz em... Meu português tá lindo Uma temática diferente por mês, né? E galera, esse mês de dezembro... Cês sabem... Muitos de vocês vão pirar, então siga eles no Instagram Sério, tá na descrição Que lá tem um spoiler do que vai ser a temática Clicou? Eu conto agora também Star Wars Rogue One Se você... Mano, na moral Se você gosta de Star Wars Se você é vidrado de Star Wars Você precisa assinar essa caixa pra receber ela em dezembro Com várias paradas massas Provavelmente... É o que esse mês? Esse mês não é Star Wars Calma, esse aqui é do mês de novembro ainda É isso mesmo? Provavelmente sim, tá? Eu tô confuso porque com essas viagens que eu fiz pra Curitiba Pra conhecer depois da viagem Eu me perdi completamente nas caixas que eles mandaram Eu tenho uma caixa do mês passado E essa aqui, se não me engano, é de novembro e de dezembro É de Star Wars, galera Então, vai lá Assina a caixa Ou então, fiquem atentos Porque vocês podem comprar alguns itens exclusivos no site do Nerd College Que, tipo, caneca, tá ligado? Ultimamente eles estavam vendendo camisetas exclusivas também Não sei se eles vão estar fazendo Mas fiquem de olho lá Porque essa caixa surpresa do Star Wars Que tá delícia Não sei exatamente o que tem dentro Apenas que eu sei É que eu tenho certeza, na verdade É uma caneca Muito louca E vai ter outras coisas em Star Wars Então assina lá E tá delícia Segue ali nas redes sociais aí Bom, galera E dessa vez O que nós vamos abrir aqui, mano? Tá vazio Não, tá vazio não Isso aqui é um pôster, na verdade Galera, vocês manjam da referência disso aqui? É setembro de 2016? Meu Deus Enfim Vou passar pra frente aqui Já vi que tem duas camisetas Já vamos direto nas camisetas Tem outras coisas aqui Mas vamos direto nas camisetas E deixa eu ver o que nós temos aqui Ah, moleque Agora eu vi qual que é o tema dessa caixa aqui, cara Olha só Essa aqui foi a caixa surpresa dos bruxinhos Mano, se liga na site A camiseta Eu gosto muito dessa cor Tem três cores de camisetas que eu gosto Preta, cinza e vinho É muito bonita essa cor E olha essa estampa, cara Do Star Wars, véi Star Wars Não, não faz isso Harry Potter Harry Potter? Ah, amiguinho, Potter Exatamente, galera Olha os bruxinhos aí Eu tô bem atrasado, né? Por causa dos animais fantásticos Inclusive esse filme Recomendo que vocês assistam Muito bom Então nós temos o que aqui, cara? Nós temos os bichinhos ali embaixo O dragão O Harry E é ok Vamos ver a próxima camiseta Ah, tá Aqui tem mais coisa, ó Tem uma mão Segurando tipo uma moeda Imagina ele ter uma moeda na minha mão, tá assim Aí ele joga a moeda pra cima I am the one, the one Próxima camiseta Cara, eu também gosto muito dessa cor, tá? Marrom também É a minha quarta cor preferida O Nerd Collection Eles acertam as minhas cores Sem eu mesmo lembrar Olha só essa arte, cara Olha só Eu nem tô vendo Tô feliz, mas eu não tô vendo Eita Bom, pra quem assistiu, né Os Animais Fantásticos Tá ligado que esse bichinho aqui Né Que é o seu ritorrinco Ele é muito lalau Ele é muito ladrãozinho, né Ele adora um ouro e tudo mais Então podem ver que ele tá segurando aqui Tipo um colar, sei lá E a moeda Que é exatamente a mãozinha Né Que tá atrás aqui da outra camiseta também Entendeu? Que vem daqui Essa arte bonita Vocês entenderam? Tá focando? Bonitona, cara Bonitona Ah, vou parar de usar De frequentar Riachuelo mesmo Já parei, na verdade Obrigado aí Nerd Collection E a frase é sensacional, né, cara? As Tati Ever Ever Thing That Come Out Out Of De Casse Interrogação Muito bom a frase Gostei bastante E agora O que nós temos aqui? Tem Ah, moleque Aqui é sempre um pôster Tá Sempre vem No caso O Nerd Collection Sempre vem Um pôster também Camisetas E posters Ok E o pôster É a mesma arte Da primeira camiseta Né Do real Então Dá pra você aqui Moldurar E colocar na sua casa Que Garanto que suas visitas Vão Pirar Aí você chega e É assim que faz Uma Outro detalhe Que eles mandaram pra gente Olha essa sacola Tá Pra quem não assistiu o vídeo Que eu fiz compras Eu fiquei muito chateado Porque a mina não quis me dar uma sacola Sendo que eu sou um consumidor de compra Eu sou um homem que faz compra, tá Que compra comida pra casa E faz comida em casa E eu gosto desses utensílios de cozinha E eu fiquei chateado que a mina não me deu Se você não assistiu esse vídeo Vai aparecer Não, na verdade é aqui Vai aparecer aqui Assista lá E acontece Eu fiquei Né Sem a sacola da mina lá do supermercado Mas o Nerd Collette me deu uma sacola muito melhor Olha a sacolinha da hora Pra carregar compras e tudo mais E Então Chupa o menino do supermercado É É assim eu acho Nossa véi É muito bonito cara Pra quem não Eu não vou dar spoiler do filme Não, mas isso não é um spoiler No filme conta Uma Sei lá Uma agência regulamentadora Dos magos Que vão pros Estados Unidos Porque o brotherzinho Ele vem da Inglaterra Então esse aqui é o símbolo deles E a sacola tá cheirando Tá Não tá Tá fedido não Quer dizer, tá sim Né, então é uma aga Que tá Encostando na boca Magical Congress of the United States of America Ou Magical Congress of the United States of America Cinze 1693 Bonito O que mais nós temos aqui? Olha só Nós temos um broche O que? Que é, né Na meio da escola Se você me lembra do Harry Potter Aqui é uma bandeira Não sei se brasão Vou mostrar pra vocês Daqui a pouco Na verdade eu vou mostrar agora Não, eu vou mostrar agora não Eu já mostro porque senão eu vou ferrar O foto da câmera E é o seguinte, cara Nerd College Ele sempre convida Um design pra fazer O tema do mês Então O design Ou a design, né Ou as, parece Convidada para fazer o do Harry Potter Foi Outro dos animais fantásticos Onde sobrevivem E sobrevivem Conheça no Globo Repórter É no Lime Town Studios Tem umas mina aqui, ó Eu sempre falo que é bom A gente reconhecer um bom trabalho Uma coisa de um artista independente Ou de uma empresa Que tá em ascensão Ou seja, tá crescendo Então vamos conhecer um pouquinho da história Depois de passar por diversos empregos Nas mais diversas áreas da comunicação visual Incluindo estúdios de tatuagem Agências e produtoras de publicidade E escritórios de design Amanda Duarte E Gustavo Lima Ou seja, são homens aqui, mano Meu Deus do céu Resolveram largar tudo E começaram seu próprio estúdio De ilustração Home Para quem não sabe Home Office É igual eu faço Eu tô trabalhando em casa A Lime Town Studios Em novembro de 2011 Então eles começaram nessa época aí Desde então O portfólio de Lime Town Conta com mais de 40 jogos Publicados no Brasil E no mundo Para tudo quanto é Plataforma física e digital Sem contar a atuação do estúdio Nos mercados de publicidade E editorial Criando para campanhas De alcance nacional Ilustrando materiais didáticos Para algumas das maiores editoras Do Brasil O Gustavo tem um perfil Mã criativo Energético E seu ponto forte Está no desenho Transformando o papel branco Em rascunhos E ideias fantásticas Olha só Então os animais Fantásticos aí Tem desenhos fantásticos É um fantástico negócio aqui Já Amanda tem um perfil Mais empreendedor Sempre planejando O próximo passo E ela é responsável Por dar vida Aos desenhos do Gustavo Através da pintura Além de parceiros Na vida profissional Os dois são casados Amam músicas Seriados Games e bong Eu não sei o que é bong O pomeranha Mascote do estúdio Ah tá Então ok Então esse é o pomeranha Então galera Eu vou deixar o site E o Instagram deles Na descrição Sigam eles lá Hashtag Tipo Valeu aí Qualquer coisa Hashtag coração Eu estou sem criatividade hoje Coloque o que você quiser No Instagram dos caras Tá aparecendo aí na tela também Mas é instagram.com Barra linetown Tá bom Então a logozinha deles É essas tchucas aqui Muito bacana Eu queria saber quem Quem aqui é o Gustavo E quem é a Amanda Né Não estou julgando E eu acho muito interessante isso Porque isso fez parte da minha vida Cara Você Tipo Às vezes você vai para o mercado de trabalho Você não se adapta Você quer trabalhar Você sabe que você é criativo Você sabe que você tem boas ideias Você quer Implementar essas boas ideias Nas empresas Da qual você trabalha Aí Você está de cara Com vários diretores Um comportamento de mercado Muito enrijecido Muito chato Muito travado Sempre do mesmo E você cansa Cara Entendeu E acabou Ou você é mandado embora Porque você não se encaixa Né E a empresa não te quer Ou você realmente pede Para sair pelos mesmos motivos E aí é onde O verdadeiro empreendedor Como os dois aqui Não só a Amanda Criaram esse estúdio Estão aí desde 2011 Novembro de 2011 Trabalhando E crescendo cada vez mais profissionalmente Parabéns Por ter essa Essa atitude aí Essa garra E ter feito tudo dar certo Tá bom? Eu com certeza vou curtir Eu vou seguir eles Na verdade No Instagram E eu recomendo Que vocês façam mesmo Porque é sempre bom Ter perto da gente Pessoas Para frente Cheio de força E energia Né Perto da gente E seguindo Parabéns mais uma vez E olha só Agora sim Vamos para o foco Tá Então aqui está o brasão Tipo do broche Vocês vão saber mais do que eu Porque daqui a pouco Eu tenho uma coisa Para falar para vocês Sobre Harry Potter Tá bom? Que é o negócio da serpente Nós temos um chaveiro aqui Muito bonito também Olha só Isso aqui também não é spoiler No filme O que é isso aqui é? Na verdade ele fica Tipo no saguão Lá do Da agência Que eu falei para vocês Que né Regulamenta Os magos nos Estados Unidos E aí quando Alguma magia Está muito Mas tipo A intensidade de magia Está muito forte Para os humanos Né Que eles chamam os humanos De algum nome lá Que eu esqueci agora Então quando a magia Está muito clara Para essa galera Ou seja Que eles podem descobrir Que a magia existe Aí isso aqui É o grau de intensidade Que eles tem que agir Tá ligado? No vermelho é tipo Danger Danger E aí E aqui veio um imã De tipo de geladeira Né Do ACI Que eu esqueci o que é Que ACI mano Na verdade ACI ou né Isso aqui é tipo Uma varinha né Para quem gosta De segurar na vara Né Aqui na frente Na ponta Dá altos raios na vara Sacou? Então está aí Um imã de geladeira Ah moleque Cara gostei bastante Assim como gostei do filme Tá Eu assisti o filme Quando eu estava aqui em Curitiba A passeio Para conhecer a cidade Para ver se eu ia vir Morar aqui ou não Eu gostei muito do filme Assistindo o IMAX Recomendo que vocês assistam Se possível em IMAX Principalmente em 3D O filme é sensacional Tá bom? Mais uma caixa de surpresas Se acabando Se foi E aí que acabando O que é meu negócio aqui? Então galera Não se esqueça O link na descrição Tanto do estúdio Lá e tal Assim como o site Também do Nerd é Cool Lembrando que esse mês de dezembro Vai vir a delícia The Wars Tá bom? Tá bem? Beleza? Tá bom Galera Obrigado pelo apoio de sempre E sobre Harry Potter O que eu posso dizer? Harry Potter Eu não assisti Na verdade Eu nunca gostei muito Eu assisti alguns filmes Principalmente no cinema Com meu cunhado Meu cunhado é muito fã Mas Harry Potter nunca me prendeu O que me prendeu mais Foi Senhor dos Anéis Que era meio concorrente Na época Embora tenha propostas diferentes Mas não me julguem Por favor Harry Potter nunca me prendeu Mas os animais são fantásticos Eu curti pra caramba Talvez naquela época Eu não tinha tanta mentalidade Pra curtir um Harry Potter Talvez eu curtaria Curtaria Exatamente Provavelmente eu iria curtir hoje em dia Não sei Talvez eu faça uma maratona de Harry Potter Coloca no comentário O que vocês acham Não me peçam pra ler os livros Porque pelo menos na vida que eu tenho hoje Na correria que eu tenho Postando a quantidade de vídeos que eu posto Atendendo as empresas que eu atendo Não tenho condição de assistir um De ler na verdade um livro dessa grossura São vários na verdade Bom galera Então é isso Vamos nessa Forte abraço Até daqui a pouco mais vídeos no canal Obrigado pelo apoio Tamo junto E até a próxima caixa surpresa E eu tô muito ansioso Pelo do Star Wars Forte abraço E fui Valeu Música 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 Música